Estamos aqui com o goleiro Luiz, reserva do Taboão da Serra. Luiz, gostaria de ouvir uma palavrinha sua que você tem que dizer para a torcida, que você está vendo da campanha do time que acabou de empatar aqui com São Paulo, está ali na beiradinha para entrar no grupo do G4, o que você pode falar? Eu acho que empatamos com um grande time, né? São Paulo não tem uma camisa pequena, eu acho que ficou ruim por nós, nós estávamos ganhando de 2 a 0, mas faz parte do futebol. Ainda tem o segundo turno inteiro para nós recuperar, temos o desportivo agora, agora é pensar no desportivo, buscar um ponto fora, depois temos dois grandes jogos em casa, temos que fazer o nosso papel. Eu acho que a torcida pode ficar tranquila, eu sei que tanto para a torcida, como principalmente para nós, nós ficamos frustrados com o resultado, mas faz parte do futebol, tenho certeza que nós vamos classificar e classificar bem. Eu sei que a hora que precisar de você, você está preparado? Eu treino para isso, né? Eu acho que caso aconteça alguma coisa com o Deola, desmachucar ou ficar suspenso, eu acho que eu consigo substituir a altura e consigo agradar a torcida. Tá certo Luiz, eu te agradeço pela atenção com o blog Valente Compastor. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado pela atenção e boa sorte na carreira aí. Tamo junto. Um abraço.